Então pessoal, eu voltei aqui, os nossos sabonetes já ficaram durinhos, já esfriou, já endureceu e agora eu vou desenformar aqui para mostrar o resultado para vocês. Mas olha pessoal, que maravilha, tá vendo? E aqui pessoal, olha, já desenformei e olha que maravilha de sabonete. Sabonete, olha pessoal como ficou maravilhoso, olha como ficou lindo e bem durinho, bem consistente mesmo, bem durinho. Vale muito a pena você fazer aí, essa economia doméstica aí na sua casa, olha que rendimento. Olha, com três sabonetes e uma barra de sabão, eu fiz aí sete sabonetes de 250 gramas, porque essa forminha aqui é de 250 gramas. Sabonete grande que vai dar para tomar banho aí o mês inteiro. Então pessoal, foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e também com familiares. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E faça aí na casa de vocês, né? E economize bastante. Tchau! 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 Tchau!